Reclamas Reclamas Não poder resistir aos teus ciúmes Que mágoa, que tristeza, que fracasso Mas eu que sempre tive o nome honrado Prefiro não voltar mais aos teus braços Por isso tu pretendes castigar-me Pisando nas promessas destruídas Talvez te sintas bem me ver sofrendo Ou queres destruir-me nesta vida Não basta o que sofro por querer-te Porque, meu bem, porque tu me castigas Devias compreender que me ausento Somente pra ter fim as nossas brigas Não penses que sorrio como antes Nem sabes que eu vivo amargurado Porém o teu orgulho é bem mais forte Que este coração despedaçado Por isso tu pretendes castigar-me Pisando nas promessas destruídas Talvez te sintas bem me ver sofrendo Ou queres destruir-me nesta vida Talvez te sintas bem me ver sofrendo Talvez te sintas bem me ver sofrendo